Bom dia, com quem temos o prazer de falar? Milena Alfredo. Qual dos produtos é que vai escolher? Guardanapos. Guardanapos. E o que acha que está no guardanapo? O cavalo. E acaba de ganhar no programa tudo às 10, dois bilhetes de cinema. Está bem? Exato. Ibrahimo Cota. Qual destes produtos da marca Gourmet é que vai escolher? Eu quero tomate. Quero tomate? Sim. Exato. Acaba de ganhar no programa tudo às 10, também dois bilhetes de cinema. Obrigada. Está bem? O Ibrahimo já sabe a quem vai levar ao cinema. Vou com a minha esposa. Vai com a sua esposa. Sim, senhora. Assim é que é bonito. Então, não se esqueça de levar o seu bilhete de identidade. A Trupe Galha cita na Avenida da Angola e vá reclamar os seus bilhetes também. Temos o nosso último telespetador. Bom dia, com quem tenho o prazer de falar. Bom dia, aqui, Gladio Patricio, na cidade de Quamba, aliás. Exato. Vinho tinto. Vinho tinto. Gosta de vinho? Vinho tinto. Gosta de vinho. Sim, sim. Sim, senhora. Então, se escolhe vinho tinto, sem mais delongas, acabas de ganhar no programa tudo às 10, uma camiseta. Está bem? Muito obrigado. Trupe Galha.